Olá, seja muito bem-vindo ao vlog da Lomar Turismo. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito bom, que todo mundo ama. É comida, e que juntando com viagem fica melhor ainda. Eu, particularmente, amo conhecer os restaurantes nos lugares que eu viajo. E você, com certeza, não deve ser diferente. Também deve amar viajar e conhecer toda a gastronomia local. Por isso, hoje eu vou indicar 5 restaurantes que você não deve deixar de conhecer aqui na Tríplice Fronteira. E esses 5 restaurantes são bem diferentes um do outro, justamente para você ter várias opções para escolher por aqui. Mas antes de rodar a vinheta, eu já peço para você curtir aqui embaixo e se inscrever no canal. Bora lá! Bom, para começar eu vou falar sobre a Noite Italiana, que já é tradição e quase um patrimônio cultural aqui de Foz do Iguaçu, com mais de 25 anos de existência. É muita coisa. A Noite Italiana acontece no Hotel Bela Itália. Os donos aqui do hotel são de origem italiana e resolveram trazer esse pedacinho da Itália para Foz do Iguaçu. O jantar é um rodízio de massas, mas também conta com buffet de salada, antepastos e quentes. Além, é claro, de vinhos excelentes e azeites nacionais e importados. Lembrando também que na Noite Italiana você encontra a maior mesa de queijos do Brasil todo. É muito queijo e uma variedade enorme para você escolher. Enquanto você aprecia essas delícias, os dançarinos e os músicos fazem você mergulhar pela cultura italiana. É uma noite incrível que você não pode perder aqui em Foz do Iguaçu. A segunda opção nessa lista é o restaurante Vila Iguaçu, que fica anexo ao Hotel Bocari, lá na Avenida Brasil. Quando eu viajo, eu sempre quero conhecer o prato local. E o Vila Iguaçu é um dos poucos restaurantes aqui na cidade que oferece o prato típico de Foz do Iguaçu, que é o Pirá de Foz. Mas se você procura por outro tipo de gastronomia, não tem problema, porque o Vila Iguaçu também oferece gastronomia internacional. E algo interessante por lá é que você vai voltar no tempo com os quadros que tem de fotografias antigas da nossa cidade por lá. Ama frutos do mar? Então essa terceira opção é perfeita para você. Nós indicamos o restaurante Terra Mar, que é diferente de tudo que você já viu. E nós chamamos de churrascaria de peixes. Na verdade, eles intitulam o restaurante assim. E sabe por quê? Porque a especialidade deles são peixes e frutos do mar, com cortes selecionados, feito exatamente no grill. Além do alacate, o Terra Mar tem a opção de rodízio de peixes e também rodízio de bacalhau nas sextas-feiras. Lembrando que o restaurante também oferece carne no rodízio para quem não fica sem. E claro que nessa lista não poderia deixar de fora uma churrascaria. E essa é a Búfalo Branco, com mais de 30 anos de tradição aqui na cidade. Olha, por experiência própria, não deixe de conhecer essa churrascaria em algum horário de almoço que você tiver livre por aí. Ela é a minha preferida, porque eles têm carnes bem nobres e também trabalham com carne diretamente no espeto. No valor do rodízio, está incluso também o buffet com saladas, pratos quentes e frios, aperitivos e sobremesas. Lembrando que no buffet tem disponível gastronomia asiática também e árabe. E para finalizar, tem o Taj Bar, para quem gosta de comida japonesa. O Taj Bar tem gastronomia indo-asiática e tem bar no nome, porque ele se torna uma baladinha, de quinta a sábado. Mas se você não gosta de balada, não tem problema, porque ela começa só mais tarde, então você pode aproveitar antes, pedindo o cardápio deles, que é delicioso, e aproveitando o seu ambiente. E eles também têm rodízio de terça a domingo. Bom, já foram cinco restaurantes e você achou que ia ficar por aqui, né? Mas eu tenho uma dica extra para você de um restaurante que não é exatamente em Foz, e sim em Cidade de Leste, para você que vai fazer as compras por lá. E essa dica é o Mister Grill, que fica localizado na Prata de Alimentação do Shopping Paris, lá em Cidade de Leste, pertinho do nosso ponto de retorno, que seria no Shopping de Leste. O buffet do Mister Grill é bem completo e tem uma comidinha bem brasileira, com uma carne que é um churrasco maravilhoso. E a melhor notícia é que se você for cliente Lomar, é só ir lá apresentar a pulseirinha e você tem desconto. Essa foi a melhor dica extra de todos os tempos, não é mesmo? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser fazer sua reserva ou tirar qualquer dúvida, é só chamar os nossos especialistas clicando aqui embaixo no link que vai levar você para uma conversa no WhatsApp com eles. E se você quiser indicar qualquer outro restaurante aqui em Foz, que já tenha conhecido, para outros viajantes ficarem sabendo, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai adorar saber da sua experiência. E quer saber mais sobre a Lomar Turismo? Então é só clicar aqui no card para você descobrir o que mais a gente tem para te oferecer. E lembre-se, no final desse vídeo, aqui no card, a gente tem uma surpresinha para você. É isso aí, eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!